A semana tá terminando extremamente editada, tem muitas notícias, tretas, é Thiago Silva, Zé Oeli, são possíveis contratações, jogadores de saída, então bora começar um pouquinho sobre tudo isso. Meu nome é Juliá, sou dominada pelo FU. Acho que não tem como a gente começar por outro assunto que não seja o Thiago Silva pela proporção que as coisas tomaram nessa quinta-feira. Inclusive, pra quem tava na nossa live de quarta, que acabou terminando às duas horas da manhã da quinta-feira, acho que deve ter lembrado da nossa live quando começaram a sair os assuntos, porque isso foi um assunto que surgiu no chat e a gente acabou falando sobre muita coisa que voltou a tomar proporção na quinta-feira sem a gente ter que imaginar que essa notícia do Caio Blois sairia. Mas dando uma pincelada no assunto pra deixar todo mundo atualizado, porque eu sei que nem todo mundo tá por dentro de tudo que rolou, a coisa toda começou com uma notícia que o Caio Blois publicou no Trivela falando sobre essa relação do Fluminense com o Thiago Silva. Ele relembra muita coisa, mas o que de fato ele traz de novo. Enquanto o Fluminense prioriza o Thiago Silva, o Thiago ainda não se decidiu se volta pro Fluminense em 2024. Ele ainda prioriza uma renovação com o Chelsea e caso o Chelsea não faça essa proposta de renovação, ele vai escutar o Fluminense com carinho. Ainda há uma terceira possibilidade de um outro clube forte da Europa ter o interesse nele, só que essa é uma possibilidade mais remota. No caso que tá dentro do espectro do Thiago Silva é renovar com o Chelsea, não renovando, escutar, convencer a proposta do Fluminense. Basicamente essa foi a informação que o Caio Blois trouxe. E aí depois que essa informação surgiu, o André do Sentimento Tricolor postou um vídeo no Instagram dizendo que ele entrou em contato com uma parente da Bely Silva, que confirmou essa informação do Caio Blois e disse que se o Chelsea apresentar um plano de carreira pro Thiago, ele fica lá no Chelsea sem voltar para o Fluminense e atrela isso até o fato da Bely Silva não querer voltar pro Brasil e que por ela ela ficaria na Inglaterra pra sempre. Só que o Thiago comenta nesse vídeo do André, fake news, e a Bely vai ao Instagram dela, nos stories, desmentir, digamos assim, o André. Só que ela basicamente não desmente nada, né? Talvez a única coisa que ela desmente mesmo é que essa questão de não vir pro Brasil no caso dela não seria uma questão simples, assim, de opção querer ou não querer voltar porque, na verdade, os filhos dela têm uma carreira no Chelsea e que ela ficaria com os filhos dela mas isso não impediria o Thiago de voltar. E até é engraçada a maneira como ela trata, né? Porque ela fala que nenhum parente falou com o André como se ela tivesse como garantir isso e diz ainda que quer nomes como se também o fato do André, por exemplo, não citar nomes não tivesse a ver com sigilo de fonte. Mas ela diz claramente que se o Thiago ficar no Chelsea, se o Thiago voltar pro Fluminense ou se o Thiago for pra outro clube da Europa vai ser por opção. Então, basicamente, o que ela tá dizendo é... É, é isso aí. Não tem garantia de que ele vai voltar pro Fluminense. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que esse assunto do Thiago Silva me irrita bastante. E o que mais me irrita nessa situação toda é o Fluminense fazer um planejamento pra 2024 contando com o retorno do Thiago Silva sem ter garantia alguma. Ah, Júlia, mas de repente o Thiago pode ter dado a palavra dele pro Mário. Ele é amigo do Mário. Tudo bem, mas a palavra não garante nada. O Thiago Silva, da noite pro dia, pode decidir não vir. A vida é dele. E isso pode implicar outras questões éticas e morais, mas ele tem esse direito. Então, o que me incomoda é isso. É o Fluminense ficar esperando e apostando as suas fichas em algo que não é certo. E também essa postura de Thiago, Belli e que outros familiares dele também já tiveram de ficar vindo a público com falas que alimentam a expectativa de muita gente. Porque ainda que eles não tenham dado nenhuma garantia de que vem ou que não vem, eu fui ver o que a galera tá falando sobre isso, tanto no Twitter como no Instagram. E tem uma galera dando o fato do Thiago ter se manifestado como certeza de que agora, esse ano, ele vem, porque ele se manifestou pra dizer que isso era mentira. Gente, comentário no Instagram não é assinatura de contrato. O fato dele dizer que a informação que o André lançou no vídeo dele é falsa não é o mesmo que ele dizer eu volto para o Fluminense em 2024. Sendo que o fato do Thiago Silva ter um contrato ainda com o Chelsea não impede nada, porque ele já pode assinar um pré-contrato ao tempo. Ele poderia fazer igual o Felipe Anderson fez agora pra vir pro Palmeiras. Já assinou o pré-contrato e vem ao meio do ano. Eu faço uma aposta que se ele virar pro Mário hoje e disser Presidente, eu quero voltar, o Mário já deve ter toda a proposta digitada, redigida, até com o contrato já, se ele já quiser assinar de uma vez. Então meu recado é, você que tá emocionalmente mais envolvido com isso, que eu acho que eu já me irritei tanto que eu não duvido de nada, nenhuma das notícias, nenhuma das informações que saíram descartam a possibilidade do Thiago Silva vir para o Fluminense e de não vir. A única coisa que elas falam é, tá nas mãos do Chelsea. A decisão dele vai depender do que o Chelsea apresentar pra ele. Então ele pode aparecer aqui no meio do ano sim, porque o Chelsea pode simplesmente falar assim, olha Thiago, muito obrigada, é isso. Nosso contrato termina aqui. E o Thiago voltar, como? Ele pode não voltar, ele pode decidir ficar por lá. Nenhuma das informações descartam isso. Então só cuidado, porque se você tá emocionalmente muito envolvido com essa situação, você pode sim ter uma grande alegria, mas também pode ter uma grande decepção. Mas vamos seguir porque tem outros assuntos que realmente pedem a nossa atenção e um deles é o Zé Wellington. Ontem o nome do Zé Wellington começou a circular pelas páginas tricolores, isso porque o Expresso Tricolor, e aí não o Tricolor das Laranjeiras, mas Tricolor de Aço, divulgou a informação de que o jogador Zé Wellington, o volante do Fortaleza, estaria em contato ali negociando com o Fluminense a pedido do Fernando Diniz. Até o PM, que é quem faz os vídeos do Expresso Tricolor, falou que ele não acredita que o Zé Wellington venha para o Fluminense, mas essa foi a informação que ele recebeu. E aí uma informação que casa com essa é a informação do Thiago Ferreira, da Hora do Flu, que publicou ontem no Twitter que ele recebeu a informação de que o Fluminense está para anunciar um jogador novo nessa sexta-feira, e como o mercado interno fecha hoje, tem essa possibilidade de realmente aparecer um nome, e esse nome pode ser o Zé Wellington. Se ele vem para ser volante, zagueiro ou lateral, é uma grande incógnita, mas aparentemente o nome do Zé Wellington está aí no radar do Fluminense. Agora uma informação que está atrelada ao clássico de amanhã. Segundo o GE, Marcelo e Felipe Melo, que foram poupados na partida contra o Bahia, devem ser retornos para o jogo contra o Vasco. E além deles, quem volta a ficar à disposição do Fernando Diniz é o Keno, que melhorou de lesão, já está treinando com o grupo e pode entrar nesse clássico. Sobre isso, eu sei que o Keno ficou muito tempo parado e que ele estava caindo de rendimento antes de se lesionar, mas eu acho esse retorno positivo para a gente, porque cheguei a comentar com vocês na live e já falei em alguns outros vídeos, o Arias está atuando do lado contrário do campo e eu acho que, por mais que ele atue bem do lado contrário, ele não tem tanto destaque, ele não brilha tanto como ele faz quando ele está pela ponta direita. Então eu acho bom esse retorno do Keno, não apenas por questão de opção, mas talvez até para o Fluminense se reencontrar aí nesse momento conturbado que está passando, o Keno pode ser uma peça importante, por exemplo, voltando a atuar pela ponta esquerda para ter o retorno do Arias na ponta direita, onde eu acho que ele atua melhor, né? O fato foi onde ele atuou mais e brilhou em 2023. E sobre os jogadores de saída, ontem o Curitiba anunciou a contratação por empréstimo do Iago Ferreira. Segundo o Guto Martioli, o Iago foi por empréstimo para o Curitiba até o final da Série B, ou seja, até novembro desse ano, e tem a opção de compra do jogador ao final desse contrato. E além dele, essa semana o Goiás anunciou a contratação do David Braz. David Braz tinha contrato só até o meio do ano, que tinha a intenção de jogar, não estava ali nos planos do Fernando Diniz, e como sabia que não ia ter um contrato de renovação, fechou com o Goiás nessa temporada. Mas deixe a sua opinião nos comentários, eu sei que muita gente alimentava uma esperança, uma expectativa no retorno do Iago. Agora duas informações mais rapidinhas antes da gente encerrar. Cheguei a publicar um short sobre isso, mas o Vitor Lessa ontem publicou que o Fluminense solicitou à CBF a mudança de horário da partida entre Fluminense e Galo pela quinta rodada, que ela está prevista para o dia 14 de maio. O horário seria às 4 horas. Só que vão acontecer dois eventos no Rio, nessa noite, que é o Show da Madonna e também o UFC. E por conta disso, a polícia militar não consegue garantir a segurança dos torcedores para que esse jogo aconteça no Maracanã. E o Fluminense não quer ter que se deslocar para a volta redonda ou para a Cariacica para evitar desgaste, deslocamento mesmo. Prefere mandar esse jogo no Maracanã. E aí ontem estava aguardando até uma sinalização positiva da Globo para poder saber se esse jogo poderia ser transferido para 11 horas da manhã para o Fluminense continuar mandando a partida no Maracanã. O Lessa divulgou que o Fluminense estava aguardando essa resposta que possivelmente chegaria ontem à tarde, mas eu não vi ele publicar mais nada sobre isso. Qualquer coisa eu trago para vocês, mas fica a informação porque eu sei também que tem muita galera do Espírito Santo que fica aguardando o Fluminense em Cariacica e, enfim, né? É uma possibilidade, mas aparentemente é uma possibilidade mais remota se tratando desse jogo contra o Galo. E sobre a Copa do Brasil, ficou definido que o Fluminense vai inventar o Sampaio Correia do Maranhão. A primeira partida vai ser lá e a segunda aqui no Rio de Janeiro. A CBF ainda não divulgou as datas exatas, mas elas estão previstas para a primeira semana de maio e a semana do dia 22. E como eu falei que essa notícia ia ser rápida, se você quiser saber os outros confrontos da Copa do Brasil, eu fiz um short falando dos confrontos de todos os nossos adversários. Está aqui no card para vocês. Por hora só, se você pediu, eu te peço de coração que deixe seu like. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. E se você gostou, também não deixa de se inscrever para você ficar ligado nos outros vídeos e lives que a gente faz por aqui. Saudações, tricolores, e até o próximo vídeo.